Estou apresentando uma história, um relato que se passou com irmãos, queridos gente, queridos, queridos irmãos. Eu tive oportunidade de estar com o pastor Tesfatsion lá na Etiópia. Ah gente, que coisa tremenda. E a portas abertas, a gente terminou aqui, né, o último episódio, falando sobre o anjo que portas abertas enviou. Porque a irmã, a esposa do pastor Tesfatsion, ela disse, né, que o irmão que apareceu lá oferecendo-se para pagar os estudos de suas filhas, foi um anjo. Foi um irmão enviado pelas portas abertas, portas abertas tão querida, né? Então, esse pastor aqui, gente, ele ficou 14 anos afastado de sua família por causa dessa situação da Eritreia perseguir os irmãos, perseguir os pastores, perseguir de verdade. E aí, esta guerra entre a Etiópia e a Eritreia, enfim, que coisa tremenda. E a portas abertas também começou uma campanha de cartas. Apresentou a história da família do pastor Tesfatsion. E Zípora, a esposa, e as meninas foram inundadas por cartões e cartas cheios de versículos bíblicos e mensagens de encorajamento. Olha, as cartas, elas chegaram do mundo inteiro. Cartas com mensagens de encorajamento, né, que chegaram do mundo inteiro. E foi uma lição, diz Zípora, de quanto você pode amar Jesus. A despeito do estresse e preocupação dos últimos nove anos, ela diz, Eu senti uma determinação, eu senti um fortalecimento, graças às cartas, cartões que recebia e à assistência dos nossos irmãos de portas abertas. As orações e apoio de cada canto do globo terrestre, isso nos fez vencer a guerra, diz a irmã Zípora. Eu recebi muitos cartões do mundo inteiro, ela diz ofegante, o deslumbramento ainda muito claro na sua voz. Eu fiquei tão entusiasmada e feliz, digo a toda hora, graças a Deus, graças a Deus, eu não estou só, eu não estou só. Tenho tantas pessoas ao redor do mundo que estão orando por mim e por minha família. Deus, muito obrigado por isso. Ela diz, A todo momento eu estava orando, agradecendo a Deus por aqueles que escreviam as cartas para mim. As orações do mundo inteiro me ajudaram, me fortaleceram. Eu não sei como poderia ter sobrevivido a esta situação tão difícil, se não fossem essas orações, os irmãos que me ajudaram tanto. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, eu digo. Palavras da irmã Zípora, a esposa do pastor Tesfastion, preso na Eritreia durante 14 longos anos. Mas Portas Abertas fez mais. Com a ajuda de irmãos animados, enviaram Zípora com suas três filhas para a Austrália. Lá na Austrália, Zípora e as três filhas começaram a cooperar com a igreja etíope de irmãos etíopes que vivem na Austrália. Claro que as dificuldades de reassentamento num novo país, muito distante do seu lar africano, foram difíceis também. Mas Zípora e suas meninas continuaram dependendo do Senhor, envolvendo-se completamente com uma comunidade etíope local, louvando-o a Deus com alegria, sempre com muita alegria. Os anos foram passando e Portas Abertas perdeu o contato com a irmã Zípora, que estava na Austrália com suas meninas. Agora, um dia, quando irmãos de Portas Abertas da Austrália estavam fazendo viagens pela Austrália com uma cantora Ellen Berrani, encontraram uma irmã com três mocinhas que cantavam. E então, essas três moças começaram a cantar com Ellen Berrani e a ajudar também nas traduções durante as reuniões na igreja, lá na Austrália. Dada a grande comoção dos colaboradores de Portas Abertas pela campanha de cartas que havia ocorrido, não demorou muito para que o obreiro de Portas Abertas fizesse a descoberta de quem eram mesmo então aquelas jovens bonitas e a sua mãe, quem eram aquelas moças que estavam sempre ajudando, cantando e traduzindo Ellen Berrani. Aquelas moças eram as filhas do pastor Tesfacion e a irmã era a Zípora, a esposa do pastor Tesfacion. E também acabaram descobrindo que Ellen Berrani tinha sido líder de louvor antes de enfrentar a sua própria aprovação. Quando foi presa em um contêiner de metal lá na Eritreia, sim, que Ellen Berrani tinha sido líder de louvor na igreja do pastor Tesfacion. Todos se abraçaram com muita alegria porque mesmo Ellen Berrani não poderia imaginar que aquelas mocinhas que estavam cantando com ela na Austrália e aquela irmã seriam a família do pastor Tesfacion. Que ela tinha colaborado lá na Eritreia. Felizmente a espera não era para ser mais longa. No dia 18 de janeiro de 2012, o pastor Tesfacion Ragus finalmente chegou à Austrália para começar uma nova vida. Pela primeira vez, desde maio de 1998, ele tinha a oportunidade de se reunir com a sua família inteira. A sua esposa tão querida, a irmã Zípora, e as três jovens que ele tinha deixado quando eram menininhas. Três meses tinham se transformado em quatorze longos anos. Mas através de tudo isso, o pastor e sua esposa aprenderam e se lembraram de uma coisa muito importante. A fidelidade de Deus. Oh, diz a irmã Zípora dando um longo suspiro, Deus é fiel, eu aprendi que Deus é fiel. Eu vi meu Deus em cada um dos meus passos durante esses quatorze anos. Eu o vi meu Deus ajudando as minhas filhas a crescerem. É tão difícil quando se está só, mas eu vi Deus como pai dentro da minha casa. O meu Deus manteve as minhas meninas tão disciplinadas em tudo. A irmã Zípora continua dizendo, eu vi a mão de Deus me ajudando, eu vi meu Deus me encorajando, tendo paciência comigo. Algumas vezes quando meu coração me estava desfalecido, ele me encorajava. Ele até mandou anjos na minha casa, os irmãos de portas abertas. Eu agradeço a Deus por tudo que vejo acontecer na minha vida. Com sequela do tempo na prisão, o pastor Tespacion continua a ter problemas de saúde, particularmente com seu único rim que ele tem, mas a irmã Zípora em seu jeito muito humilde insiste em dizer, ele está bem, todos nós estamos muito bem. As meninas continuam a cantar, participando do louvor em uma igreja. Fiven tem 18 anos, conhecida pelos colaboradores como a Zeb, começou seus estudos de medicina na universidade, enquanto Brukjavid, Saba, já segue a sua carreira como contadora, minia, planeja ser médica também. E a própria irmã Zípora fez um curso técnico e agora trabalha em um local cuidando de idosos na Austrália. Na Eritreia, a igreja do pastor Tespacion fechou há muito tempo e os cristãos se juntaram a muitos outros que estão cultuando numa igreja subterrânea às escondidas. Infelizmente, a Eritreia continua na listagem de países que mais perseguem cristãos. E um documento recente revela que o governo Eritreio planeja eliminar completamente a liderança das igrejas evangélicas. Isso significa que o governo Eritreio planeja eliminar a igreja. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, não é? Caso a paz seja verdadeiramente alcançada na Eritreia. Zípora diz que espera que ela e sua família possam um dia voltar para o seu lar na fronteira da Etiópia onde permanecem seus parentes e então da fronteira com a Etiópia e a Eritreia possam alcançar outra vez os irmãos da Eritreia. Ela diz o desejo é voltar o desejo é continuar a nossa missão. Nossa família continua a aceitar o caminho de Deus. Não me importa onde ele nos conduza diz Zípora continuamos aceitando o caminho de Deus para a nossa família. A Austrália é um bom país ainda assim pensa que Deus nos enviou para o seu propósito a sua obra aqui. Continuamos a obra de Deus essa é a nossa vida. Esse precisa ser o nosso sacrifício diz Zípora. Oramos pedindo a direção de Deus e como devemos continuar a sua obra aqui na Austrália neste tempo. Sim nós precisamos esperar Deus abrir a porta e se for a porta aberta de Deus então nós seguimos avante entrando pela porta que Deus abore. A irmã Zípora finaliza dizendo Deus é fiel seja paciente ore busque a face de Deus Deus virá um dia nosso Deus é fiel eu vi meu Deus em tudo na minha vida nesses 14 anos de espera eu vi o meu Deus e o quanto ele é bom portanto eu digo a você diz Zípora seja forte um dia Deus virá e resolverá tudo para você tudo tem seu tempo é um desafio e quando Deus chega em nossas vidas toda aflição termina toda aflição termina 14 anos 14 anos de espera 14 anos longe do esposo o esposo longe da esposa e das suas filhas mas a espera terminou porque essa história aqui em guerra espiritual porque a batalha é esta mesmo né a batalha é assim enquanto nós estamos quem sabe tranquilos servindo a Deus em um país livre existem irmãos que estão passando por isso estão atravessando as mais terríveis tempestades guerreando que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele né que Deus nos ajude a verdadeiramente crermos que Ele é fiel obrigado Senhor por essa história chegar aqui obrigado pelos irmãos de portas abertas que estenderam a mão que disseram sim que estiveram prontos Senhor para ajudar Zípora e as suas filhas e ajudar o pastor Tespacion obrigado Senhor que isso seja um exemplo para nós que também possamos estar a Tua disposição que também meu Deus possamos dizer sim e ajudar aqueles que precisam e que possamos meu Pai amado sermos cada vez mais fiéis a Ti aqui onde estamos Senhor não nos deixe perder a guerra em circunstâncias tão pequenas com tentações tão baratas ajude-nos Senhor a sermos fiéis a Ti que este exemplo da irmã Zípora e suas filhas sirva verdadeiramente para o nosso crescimento espiritual em Ti obrigado Pai em nome de Jesus Amém Senhor Amém até amanhã Amém Amém Amém